Salve, salve, turma! Sejam todos muito bem-vindos, Felipe Rocha por aqui. É claro, antes de te entregar esse conteúdo, vou primeiro pedir para que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, é muito importante para que isso fortaleça o nosso trabalho. E se esse vídeo fizer sentido para você, compartilha com outras pessoas em grupos que você fale sobre cripto, enfim, que você faça parte, vai nos ajudar também bastante. Bom, também te fazer o convite para fazer parte do nosso Projeto Ouro, caso você ainda não faça parte, primeiro link fixado aqui na descrição, você vai ter acesso à minha carteira de investimento para longo prazo, o setup que eu utilizo com todas as aulas completas para fazer realmente investimento, seja no curto, no médio, no longo prazo, nossas salas de operação que acontecem aí 4 vezes por semana e mentorias também semanais diretamente comigo. Então, se você quiser pegar todo esse pacote, vem fazer parte do Projeto Ouro. Bom, vamos agora de fato para o conteúdo desse vídeo, mas rapidamente, nossa advertência de responsabilidade para dizer que nosso maior objetivo aqui é te passar informação por isso, antes de tomar qualquer decisão de compra ou de venda, faça sempre o seu próprio estudo. Desde 2021, eu falo, quando a gente começou esse canal, que uma das grandes revoluções do mercado se dará através das finanças descentralizadas. Aliás, quando a gente fala em DeFi, o mercado cripto só existe por conta da proposta DeFi. Se a gente parar para olhar o white paper do Bitcoin, Satoshi Nakamoto, ele traz o Bitcoin como uma proposta de você descentralizar o dinheiro, descentralizar as finanças. Então, digamos que o precursor, digamos que qualquer ideia que a gente tem hoje de DeFi, começa no próprio Bitcoin. Tanto que na moedinha do Bitcoin, está aqui. Se você parar para olhar aqui, aqui não vai dar para ler, mas na borda do Bitcoin você vai encontrar aí a palavra Decentralized Finance. Então, finanças aqui descentralizadas. Bom, é o que está no Bitcoin, essa é a principal proposta. Mas, onde é que eu quero chegar com essa conversa? Eu, particularmente, acredito que nós veremos uma revolução dentro do mercado de DeFi. O total de dinheiro preso hoje dentro do DeFi é de 57,4 bilhões de dólares. Esse dinheiro já chegou a alcançar máximas ali de 243 bilhões de dólares, um valor, perdão, no topo histórico do mercado. E aqui é onde está o nível-chave dessa conversa aqui com vocês, que é o seguinte. Setor bancário está morrendo lentamente e ex-executivos das finanças tradicionais do TradFi falam sobre o motivo de ingressar em criptomoedas. Apesar de muita ação regulatória nos Estados Unidos, vamos abrir aspas, Apesar de toda a cagada que a SEC está fazendo com o mercado cripto, fechemos a aspas, e um inverno cripto ainda em andamento, ex-executivos dos TradFi, das finanças tradicionais agora em cripto, disseram que não há desejo de retornar às suas antigas vidas bancárias. Em vez disso, ex-banqueiros tradicionais disseram ao CoinTelegraph que continuam otimistas sobre o futuro do setor e adoram o fato de poder realizar inovações reais. Lisa Wade, CEO da DigitalX, é uma das executivas que migrou para o mundo cripto. Em dezembro de 2021, ela já foi chefe de inovação e sustentabilidade do National Australia Bank e um dos quatro grandes bancos da Austrália. Wade disse ao CoinTelegraph que a indústria criptográfica lhe dá maior liberdade para assumir riscos inovadores em comparação com o setor tradicional. Segundo ela, está se tornando muito óbvio que os trilhos financeiros da Web3 são o futuro. É difícil inovar internamente, então aqueles de nós com fogo em nossas barrigas estão abandonando o barco do TradFi. Bom, ela ainda também acredita que a criptografia testemunhará uma adoção generalizada nos próximos anos, afirmando que, como o ESG, isso será popular daqui a 10 anos ou até um pouco antes. Ela também acrescenta que mudou para a indústria cripto para construir algo grande, de uma forma que dentro de um banco não seria possível. Bom, da mesma forma, a E.G. Dixon, o CEO da plataforma de comércio de carbono, Beta Carbon, deixou um cargo lucrativo em um banco executivo em 2022 como ex-tesoureiro do HSBC, também da Austrália. E, segundo ele, mudei para o espaço da Web3 porque crédito de carbono e os espaços de mercados ambientais não eram facilmente acessíveis. E a Web3 tornou tudo isso possível. Bom, segundo ele, a motivação por trás da mudança não foi necessariamente pelo dinheiro, mas sim pela busca de realização pessoal. não é mais lucrativo. No entanto, é muito mais satisfatório, disse ele, acrescentando que os empregos das finanças tradicionais não são tão seguros quanto antes. Simon Dixon, o CEO da plataforma também de investimentos Bank to the Future, disse ao Coin Telegraphy que, na verdade, tentou criar um banco tradicional em 2011 antes de construir um negócio de valores imobiliários criptográficos regulamentado. Dixon disse que, quando fez sua pesquisa para criar um banco tradicional, descobriu que, na verdade, era um risco enorme. Quando solicitamos uma licença, os reguladores nos disseram que tínhamos que armazenar nossos fundos em outro banco de reservas fracionárias e que só seria lucrativo se alavancarmos os fundos dos clientes, como todos os bancos fazem. Os executivos da Tradify estão migrando para a criptografia há anos. De acordo com um relatório da Fortune, publicado em julho do ano passado, dois executivos do JP Morgan, Eric Regal e também o Pudia Samuel, renunciaram para seguir também para a indústria cripto. Samuel, que atuou como chefe de ideia e digitalização do JP Morgan, assumiu o cargo de chefe de desenvolvimento corporativo da DCG. Bom, o que está acontecendo neste exato momento? Nós estamos vendo alguns gigantes globais, como, por exemplo, a BlackRock, partindo para dentro do mundo cripto. Por exemplo, não apenas a BlackRock, mas temos aí três gigantes. Fidelity, com um portfólio de 4,5 trilhões de dólares. A Invesco, só a Invesco, ela tem mais ativos sobre a sua gestão do que todo o valor de mercado cripto. E agora a BlackRock também embarcando com cerca de 10 trilhões de dólares. O fato é que o JP Morgan, a BlackRock, que foram instituições que já criticaram o mercado cripto, estão fazendo o on-board para dentro desse mercado. E aí, um setor que vai se beneficiar muito com isso é o setor das finanças descentralizadas. E muito provavelmente, eu acredito que em breve, nós teremos aí em valor de mercado, em market cap aí, desses protocolos somados, todos somados, acredito que a gente deve ter uma marca sendo superada dos 5 trilhões de dólares. Acredito que somente o setor de finanças descentralizadas deve superar aí os 5 trilhões de dólares. Acredito que isso deve acontecer até aproximadamente 2030. Então, na minha opinião, gente, quando eu falo em investimento para longo prazo, tem gente que tem a impaciência, para não usarmos outros termos, a impaciência de achar que longo prazo é esperar o halving do Bitcoin. Não quer dizer que o halving faltam aí aproximadamente 298 dias para o halving do BTC. Não quer dizer que porque o halving vai acontecer que o mercado vai dar explosão de alta. Não. Isso vai possivelmente dar escassez para o Bitcoin, o que pode demandar preços melhores. Mas não é obrigatório o Bitcoin se valorizar por halving. E se você está criando expectativas só baseadas em halving, sinto muito, mas a sua visão é muito medíocre ainda. Na minha expectativa, se você quer investir no mercado cripto para fazer dinheiro em larga escala, dinheiro que você vai mudar a sua vida, a vida da sua família, a vida da sua sogra, a gente está falando em você, pelo menos, ter uma visão para acumular a partir de hoje com, no mínimo, a perspectiva de 2030. No mínimo para 2030. Isso será essencial. E a gente está falando de um mercado hoje que nem sequer está movimentando. Não vamos colocar a correlação daquilo que está preso dentro das redes. Se a gente pegar somente o market cap dos DeFi's, por assim dizer, se a gente pegar só essa área, a gente muito provavelmente tem aí um protocolo, um setor do mercado que não está movimentando sequer, sequer 100 bilhões de dólares direito. Então, a gente tem um mercado extremamente barato e que tem a possibilidade... Deixa eu só puxar aqui para vocês verem. Eu acho que o mercado do DeFi, dos ativos que são DeFi, propriamente ditos, eles não estão movimentando sequer 100 bilhões de dólares em termos de valor de mercado. A gente está falando 46 bilhões de dólares para tudo aquilo que abre aspas no CoinMarketCap é considerado como DeFi. Porque se fosse para DeFi na prática, o Bitcoin deveria estar aí, por exemplo. Mas, enfim, protocolos que estão ligados de alguma forma com o DeFi. E aí aparece Avalanche, J-Link, sintético do Bitcoin aqui, um embrulhado do Bitcoin. DAI, Lido, Stacks, The Graph, Phantom. Aí tem rede, tem protocolo. Então, perceba, isso aqui dá 46 bilhões. Percebe que o dinheiro que está dentro do mercado DeFi ainda é minúsculo. Essa parada aí vai passar de negócio de 5 trilhões de dólares. Por que, Felipe, você está falando um negócio desse? 5 trilhões é um valor absurdo. Sim, é um valor absurdo. Mas, quando a gente começar a enxergar esses gigantes aqui, tomarem posturas de usar as finanças descentralizadas como um modelo de negócio para os seus clientes. E, para isso, eu destaco a notícia que nós trouxemos ontem, que foi da EDX. A EDX, para quem não sabe, é uma corretora que está sendo lançada agora. E essa, vou mostrar aqui para vocês. A gente trouxe essa notícia também no Cripto Notícias de ontem. Gigantes de Wall Street apoiam a EDX, a EDX Marketing, uma nova corretora de criptomoedas apoiada por grandes instituições financeiras como Citadel Security, Fidelity Investments e Charles Schwab. Lembrando que a Fidelity está aqui. É 4,5 trilhões de dólares. E, em resumo, qual é a proposta principal da EDX? É fazer com que você compre cripto sem saber que você está comprando cripto. Sabe quando você abre o seu banco e tem lá investimento aqui que vai te render, sei lá, 20% ao ano. Aí tu diz, pô, 20% ao ano é muito legal. Aí tem lá a questão de risco. Você vai lá e compra a parada. Você nem sabe que está comprando cripto no seu banco. E dentro da plataforma, eles estão negociando cripto sem você saber que negocie. gente, é isso que vai revolucionar o mercado. Eu me sinto confortável com isso. Cara, eu parto do princípio da descentralização. Realmente você ser proprietário das suas paradas. Mas quando a gente fala em curva de adoção em larga escala, é isso que precisa acontecer. É lógico que você dentro do mercado, imerso, não somente pegando lá o rendimento, porque se você está fazendo 20% dentro do DeFi, muito provavelmente, se o banco está te oferecendo 20% ao ano dentro do DeFi, muito provavelmente ele está fazendo soluções no qual ele está fazendo arrecadações muito maiores do que isso. Então, diante dessas perspectivas, eu acredito que esse mercado, em breve, será revolucionado por ondas de valores absurdas. Então, fica aí a minha consideração do DeFi para você. De coração, eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido, que você tenha gostado realmente do conteúdo aqui. E se você gostou, vê aí se realmente você está inscrito no nosso canal. Vê aí se você deixou o like nesse vídeo. compartilha, nos ajuda a levar esse conteúdo adiante. Aqui ao meu lado, temos esse QR Code que você pode participar do nosso canal do Telegram, onde diariamente eu compartilho dicas gratuitas por lá. Então, vem fazer parte da nossa comunidade. E claro, mais uma vez, te convidar também para fazer parte do nosso Projeto Ouro. Aqui embaixo, na descrição, tem o link para que você possa fazer parte do Projeto Ouro. E também, um chat para que você possa tirar as dúvidas caso você tenha alguma dúvida específica. É só chamar o nosso suporte que eles vão te ajudar para que você possa em fazer parte da nossa comunidade exclusiva também. No mais, estamos juntos. É só o começo. Se liga agora que temos a recomendação de dois vídeos interessantes para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho